Eu vou tirar toda a água dessa garrafa. Não é bom, filho? Para de molhar toda a nossa casa! É, fazer isso aqui não foi muito inteligente. Mas não importa, porque com a garrafa vazia, eu posso vir aqui no banheiro e colocar a água da privada. Eu, hein? Cai fora, rapaz! Essa privada aqui é minha, usa outra! Mas o que você tá fazendo na minha casa e no meu banheiro? Ah, tudo bem, isso não importa. Com esse outro banheiro, eu vou encher ela inteira de água. E agora, tudo que eu preciso é dar um jeito de dar ela pra minha irmã. Então, eu vou colocar aqui no quarto dela, junto com uma placa de água grátis, e esperar. Eu tenho essa câmera na minha base secreta, que consegue ver o quarto dela inteiro. Isso aí não é invasão de privacidade não, Problems? Invasão o quê, Cadu? Peraí, olha, ela entrou no quarto! Finalmente! Tô animado demais pra treinar minhas novas danças de tic-tac. Para de dançar, menina! Vê logo a água de privada que tá ali do lado. Por que você quer trolar tanto ela? Tá vendo essa lista aqui, Cadu? O que que tem? Pera, depois eu conto. Parece que ela vai pegar a garrafa. Caramba, peraí! Água de graça? O que que eu suspeito, hein? Vai, irmãzinha, toma logo, vai! Mas eu tô com sede, então eu vou tomar, né? Isso, isso! Ela tomou! Agora ela deve reclamar muito. Nossa, tava excelente essa água. Eu adorei. É... Quê? Ela gostou? Pelo amor de Deus, sua irmã gostou de água de privada. Ela é maluca! Pois é. E eu preciso trolar todas essas pessoas que tão aqui na parede, Cadu. E isso ainda hoje. Peraí, Problems. Por que que eu tô na parede, hein? É... Tchau, tchau, Cadu. Eu já volto. Mas por que que será que essa água não funcionou, hein? Será que ela é boa mesmo? Jesus amado! Isso aqui tá horrível! Que coisa horrorosa! Eu sabia, mané! Se deu mal! Se deu mal! Por quê? Do que que você tá rindo? Eu sabia que era uma trollagem. Então eu só fingi que bebia água. E o mamãe veio aqui e bebeu tudo. Ah, sua moleca! Pelo visto, você não é o rei das trollagens, né, Problems? Esse título vai vir pra mim depois que você não conseguir. Você vai ver. Eu vou conseguir trolar minha irmã e todos os outros cinco ainda hoje. Até parece. Dessa vez, eu tenho três trollagens prontas. Minha irmã foi fazer a caminhada de pet diária dela. Isso eu nunca entendi por quê. Por que o pet dela parece um villager, hein? Eu também nunca entendi. Peraí, por que que tu ainda tá na minha casa, hein? X para daqui, rapaz! A primeira trollagem é a clássica bigorda em cima da porta. Quando ela entrar, é impossível dela escapar dessa. É... Oi, irmão. O que que vocês tão falando aí, hein? Essa garota é forte mesmo. Mas tá de boa. Naquela cadeira que ela adora sentar, tem uma almofada de pum ali. O que que você falou? Nada, nada. Senta aí, irmã, pra gente conversar. O quê? Eu finalmente te trolei. Você sentou na minha almofada de pum. O que você tá falando? Isso só não foi da almofada. É... Como assim não foi da almofada? Acho que eu entendi, Problems. O negócio tá fedendo de verdade mesmo. Não é uma trollagem, não. Meu Deus, Bruncutu. Acho que quem foi troçado foi a gente. Tá fedendo demais. Muretonses não esperavam. Mas tudo bem. Eu ainda tenho a minha última trollagem. E qual que é, Problems? Você já já vai ouvir. Ah, Fakal! Fakal! Uma barata do Adoro! Me ajuda aqui, por favor! Ah, filha! Pelo amor de Deus! Comendo de uma barata! Ah, meu Deus! Fakal, Problems! Vem cá! Que foi, mãe? Pelo amor de Deus! Uma barata! E, irmãzinha, pelo visto você ficou com medo da barata que eu coloquei, né? Ô, é que chato! Isso! Finalmente eu consegui te trollar. É... Filho! Não sei se você viu, mas a barata tá no seu ombro. Isso! Socorro! 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 Alguém me salva, pelo amor de Deus! Que mané! Mas isso não importa. Eu consegui trollar a minha irmã. Então eu vou deixar o nome dela marcado aqui. Problems! Eu tô com um problema aqui na minha cama. Sobe aqui! Ah, não? Por que esse cara tá me chamando? Aqui! Essa cama é pequena demais pra mim! Não tá dando aqui, não! Você tá de brincadeira, né, Brukutu? Essa cama é minha. Sai pra lá! Vai embora, vai! Ai, que agressivo! Mas, Brukutu, o que que tu tá fazendo morando na nossa casa? Tu já tá aqui há dois dias e tu nem foi convidado. Ah, pró, mas é por conta de uns problemas familiares sérios. Sério, Brukutu? Que pena, mas o que que aconteceu? É que minha mãe tá querendo fazer uma coisa horrível comigo. Nossa, que triste, Brukutu. O que que ela quer fazer? É até difícil pra mim falar, mas... Ela... Ela quer me dar um banho. É... É sério isso? Você tá falando sério? Muito sério, Provis. Ela tá destinada. Ela quer me dar um banho de qualquer jeito. Mas qual o problema de tomar um banho? Tu é porco, é? Como assim qual é o problema? Você tá maluco? Eu não quero tomar banho, não! Bom, então acho que a próxima pessoa que eu vou trollar vai ser o Brukutu, dando um bom banho nele. Pelo visto, você ainda tá no segundo, né? Lembra que se você não conseguir tudo, eu que vou virar o rei das trollagens. Cara esquisito, fica quieto. Eu vou conseguir sim. E é... Como é que você tá entrando na minha casa, hein? Do mesmo jeito do Brukutu. A sua irmã tá deixando todo mundo entrar. O que você quer aqui, hein? Tu não é bem-vindo, não! E tudo bem, eu vou embora. Só fico aqui para atormentar o Provis. Não, não! Que isso? Pode entrar. Trola bastante. Ah, aquela garotinha me paga, mas isso não importa. Fica quieto, Provis. Estão curtindo aqui sua TV. O quê? Você de novo no meu quarto? Você tá vendo o quê? Meu programa favorito! Eu adoro o rebolado desse cara. E é bom mesmo, rapaz. Mas ele só rebola com a barriga. Pera, Brukutu, tu tá dançando também? É isso aí, rebolado, rebolado. Mas esquece isso aí, Brukutu. Eu preparei uma batata doce. Lá embaixo, incrível pra você. Sério? Vou agora! Mal ele sabe que eu já chamei a minha irmã pro plano. E ela já tá com o balde na mão pronto pra jogar água nele. Que porcaria, hein, Provis. Você deixou minha batata queimar, cara? Tu é louco? Ué, como assim a trolagem não funcionou? Agora! Que isso? Você me molhou toda, menina. Por que você fez isso? Ué, você não falou que era pra tacar água quando o pamonho chegasse aqui? Sim, eu falei. Não, o pamonho é você. Pera, você também tava querendo me dar um banho, Provis? Eu não vou tomar banho, não. Sai daqui. Nossa senhora! Só dele passar por mim? Só é o maior futuro. Pois é, eu falei com a mãe dele. Ela falou que ele não toma banho tem dois meses. Ah, mas isso não vai ficar assim. Isso, ufa. Cheguei no quarto. Agora eu vou só trancar a porta pra eles não virem aqui. E os meninos, eles estão com um balde de água na mão. Pode sair daí, Brukutu. A gente não vai dar mais banho em você. Eu não acredito em vocês. Ah, ele sabe que não importa. De qualquer jeito ele vai tomar banho. Verdade, irmão. O que vocês estão falando, hein? É impossível tomar banho se eu não abrir a porta. Tem certeza? Olha pela janela. O quê? Por que a casa tá voando? Não é possível. O que é isso? Então, Brukutu. Veio que a gente pediu pra um amiguinho nosso levar a casa até um lugar especial. Jesus amado, como que aquele passarinho não aguenta a casa? Esqueça tudo. Cheio de um pai é maior que o mundo. Receba. Perfeito. Ele já chegou na posição. Onde que vocês vão levar nessa casa, hein? Agora eu tô com medo. Pode soltar, passarinho. Solta! A casa tá caindo, socorro! E sua casa encheu tudo de água. Funcionou! Não sei quanto, funcionou! Abre a porta! Não acredito que vocês jogaram a casa de vocês no mar só pra me dar banho. Vocês são malucos! Relaxa, Brukutu. Vamos voltar lá pra Vila Problens. Porque se você perceber, o Márcio já construiu outra casa enquanto você tava de bobeira. Caramba, o Márcio é bom mesmo! Eu sou bom mesmo! E com isso, a segunda pessoa já foi trollada. Só faltam esses quatro. Filho! O que foi, mãe? Os seus dois amigos desse dia que não, que me chamam lá na porta. Vai lá, Miguel! Perfeito. Esses dois famões são os próximos que eu vou trollar. É porque vocês estão de sungu, hein? Mas não é óbvio, Problens. Tá mó solzão. A gente vai curtir a praia. Praia é o lugar perfeito pra eu trollar esses dois. Vamos, Problens. Vamos logo entrar no mar. Peraí, peraí. É impressão minha? Eu tenho uma casa lá no meio da água, hein? É, repara nisso não, gente. Esquece isso. Mal sabem eles, mas eu já encomendei uma areia movediça. Estaria do lado da praia com o perigo. Quanto que tá a areia, hein, rapaz? Só 60 esmeraldas. Maratinho. A gente entrega da hora. Caramba, pelo visto eles entregam da hora mesmo. Olha aquilo. O perigo já tá me chamando. Sim, sim. Relaxa, rapaz. Eu já coloquei na areia movediça. Assim como tu me pediu. Perfeito, perigo. Toma aqui, então. 60 esmeraldas. Que bufofa boa. Mas perigo, eu tô com uma dúvida. Onde que exatamente você colocou? Com toda essa areia, é difícil de identificar. É, rapaz. Olha pra baixo que tu vai descobrir. Perigo, tu é burro. Por que você colocou ela no meu pé? Agora eu tô afundando. Socorro. O que que você tá fazendo aí, Problems? Já tá brincando de se afundar na areia? Parece criança. Valeu, gente. Vocês me salvaram. Para de enrolar. Vamos logo. Vamos pro mar, vai. Isso, vamos divertir na água. Ah, essa primeira não deu certo. Mas eu já pedi pra minha irmã se disfarçar de tubarão pra assustar eles. Vai, vamos logo pro mais fundo. Eu tô doido pra ir lá. Perfeito, eu já tô vendo a barbatana dela ali. Agora, é só eles irem mais fundo que vai dar certo. Tô com medinho do meu. Vambora, vamo mais fundo. É, Estique? É, o que que é aquilo ali? Deve ser uma onda só, Mel. Do que que vocês tão falando? Ah, não. Ah, não. Tubarão, socorro. Corre, Estique, corre. Que pamonhas, morreram de medo mesmo. Saíram correndo. O que que você tá fazendo aí, Problems? Corre, rapaz. Correr por quê? Eu vou mostrar pra vocês que esse tubarão aqui é de mentira. Olha só. Viram? É... Eu falei que era de verdade. Burro, burro. Meu Deus do céu, corre. Pelo amor de Deus, não me pegaram o tubarão. Ufa, consegui fugir. Mas por que você ficou lá, hein, seu burro? É, tu não viu a barbatana não, Problems? Pois é, eu achava que era minha irmã disfarçada de tubarão. Mas ela tá ali, pelo visto. Então, é... Irmã, por que você não tava lá, hein? Eu até tava lá preparada pra assustar eles. Mas na hora que eu vi que tinha um tubarão de verdade... Aí fora, tá doido? Quer que eu morra? Pera, pera. Você chamou a Melzinha pra assustar a gente? Pois é, que história é essa, hein? Não, não foi isso não, gente. Relaxa. Isso é verdade, gente. Já tô há um tempão me protegendo dele. Eu queria trollar todo mundo só pra cumprir um desafio. O quê? Não, gente, o Cadu tá mentindo. Que vergonha, hein, Problems? Muito feio isso aí. Verdade. Deixa ele aí, gente. Vamos embora, vai. Ah, eles saíram mesmo. É sério isso? Pelo que eu tô vendo, o seu plano não tá dando certo, né? Fica quieto, seu mané. Eu ainda vou conseguir. Como que tu vai conseguir? Tô ficando de tarde. Eles já foram embora. Eu sempre tenho um plano. Foi muito legal a praia, galera. Mas agora eu tenho que ir pra casa. Tchau, gente. Perfeito. Eles se separaram. Agora posso pegar cada um deles sozinho. Começando com o Stick. E como ele acredita em qualquer coisa... Eu deixei isso aqui na casa dele. Você tá de brincadeira, né? Aquele cara da árvore parece ser meio burro. Mas cair nisso já é demais, né? Verdade. Acho que aí eu contei demais que ele fosse um pamonha mesmo. É isso aí. Eu consegui. Eu consegui. Um milhão. Eu tô rico. Finalmente. Eu vou pro banco resgatar isso agora. Tá. Essa eu não tava esperando. Realmente funcionou. Isso. Finalmente eu vou chegar no banco. Nem acredito que eu vou ficar rico, cara. Fala aí, Stick. Tudo bem? Ah, não, Problems. Você não vai me tronar, não. Eu vim aqui buscar meu milhão. Relaxe, Stick. Eu tô com ele. Sério? Você não tá mentindo, não, né? Claro que não, Stick. Eu fiz isso aqui pra te pedir desculpas de mais cedo. Sério? Nossa, que bom. Ufa. Achei que você ia me trollar. Então me dá meu milhão aí. Toma aqui, Stick. Que que é isso? Que que é isso aí, Problems? Você tá louco? Ué, não era o milhão que eu tinha te prometido? Tá aí. É, pior que eu gostei do milhão. Obrigado, Problems. Bom dia. Tudo bem, tudo bem. Esse pamonha você até conseguiu. Mas quero ver você trollar o Cadu. Mas eu tenho um plano. O Cadu fica boa parte do dia dele jogando no computador. E sabe qual é o jogo favorito dele? Minecraft, Problems. Então não atrapalha, não. Que eu tô num mundo survival incrível aqui. Claro, claro. Eu não vou te atrapalhar, não. Mas o que o Cadu não sabe é que eu tenho acesso a esse mundo. O Stick tinha me passado acesso ontem. Tá nesse livro. E a senha é... Cadu, fofinho, um, dois, três. É sério isso? Enfim, eu vou entrar no mundo. Tá, isso aqui parece ser um mundo anárquico, mano. Parece que tem duas pessoas batalhando ali do lado. Mané, você roubou meus diamantes. Me devolve. Roubei nada. Foi o Marquinho que fez isso comigo. Agora eu só preciso achar o Cadu pra pôr em prática uma super ideia de trollagem que eu tenho. Ah não, outro clone do Problems. Eu não aguento mais sair daqui. Que isso? Por que ele tá me batendo? Eu não tô entendendo. Para de tentar imitar o Problems, rapaz. Esse é o sexto que eu encontro hoje. Que isso? Ele realmente me matou. Mas eu sinceramente não entendi. Por que o Cadu falou que existiam mais de mim, hein? Ei, rapaz. Mais um que quer entrar pro grupo? Por que você tá com a minha skin? Só eu. Nós somos o Grupo Pobres. Mas por que? Por que vocês tão usando a minha skin nesse servidor? É porque a gente descobriu que o Cadu tá jogando aqui. Nós somos muito fã deles. E também de você, pobres. Entendi. Então vocês se vestiram de mim pra poder chamar a atenção dele, né? Sim. Isso é perfeito pro meu plano. Pelo que eles me falaram, é exatamente ali onde o Cadu mora. Qual que é o plano, chefe? É bem simples. Vocês vão bater na porta da casa deles. Ficar distraído o máximo que vocês conseguirem. E deixa que eu cuido do resto. Perfeito. Ai, que dia complicado. É o Problems tentando trollar todo mundo na vida real. É fake do Problems do servidor. Da hora essa história de Problems. Ah, Problems, Problems, Problems. Aff. Quem que é, hein? É o Khan. É, Khan. Cansado de esperar você abrir a porta. É, abre logo. Meu Deus, esses caras são bons mesmo. Tá na hora de fazer meu plano. Pronto, saí do jogo. A ideia é que o Cadu vai tá tão distraído com aqueles pamonhas lá. Ah, não. Não acredito que são os Problems de novo. Eu vou pegar vocês. Que eu vou conseguir trollar ele na vida real, tranquilo. Olha ele lá na casa dele. Tá tão vidrado no jogo que ele nem vai ouvir ou abrir a porta. Ah, já foi um Problems fake. Agora só faltam dois. Agora só preciso quebrar o teto que fica logo em cima da cadeira dele. Espero que eles durem tempo suficiente. O Problems colocou a gente em mó furada, bro. Pois é, Cadu. Tá me batendo muito. Ele tá super bravo. Agora só mais um golpe pra eliminar o próximo e... Pronto, só falta mais um. Ih, rapaz. Agora realmente surgiu. Porcaria, ele já tá acabando a perseguição. Eu preciso ser rápido. O teto já tá furado. Agora só preciso colocar esse balão na cadeira do Cadu. Em tese, ele vai sair voando. E ele tá tão vidrado no jogo que nem percebeu. Finalmente. Eu vou eliminar o último. Ufa. Não. Isso. Eu consegui. Até que eliminar esses Problems foi divertir. Peraí. Por que eu tô voando? Por que eu tô no meio do céu? Jesus amado, socorro. É, Cadu. Olha aqui pra baixo. Ah, Problems. Eu sabia que era você. Tira esse balão, por favor. Tem certeza que você quer que eu tire? Claro, vai logo. Tá bom, então. Eu vou atirar no balão, hein. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não. Caramba, mano. Minha mira tá boa mesmo. Pelo amor de Deus, Problems. Me salva. Eu vou morrer se eu cair dessa altura. Socorro. Calma, Cadu. Você achou que eu ia te deixar morrer, rapaz? Tu tá salvo. Problems, as suas trocas até que são bem divertidas, cara. Mas me matou do coração, mas foi muito bem elaborado. Parabéns. Isso, Cadu já foi marcado. Agora só falta o Mel e a minha mãe. Vai dar tempo. Tem certeza? Do que você tá falando, cara chato? Eu acho que você não vai conseguir. É isso que a gente vai ver. Problems. Vamos no parque de diversão, cara. Abrir uma nova atração hoje. Vai ser incrível. Claro, Mel. Vai ser muito divertido. Que risada malê. Fiquei, Problems. Meu Deus. Finalmente chegamos, Mel. Vamos logo na montanha-russa. Ah, não, Problems. Na montanha-russa eu tenho medo. Ela é gigantesca. Vamos no mais simples, por favor. Se eu levar o Mel pra montanha-russa, vai ser muito engraçado. Com qual tu quer ir, Mel? Vamos nesse cavalinho aqui, ó. Parece divertido. Você só pode estar de brincadeira, né? Não é possível. Esse brinquedo aqui é pra beber. Cavalinho! Cavalinho! É, pelo visto ele é um bebezão mesmo. Vamos no mais divertido, Mel. Se liga nesse aqui. A gente tem que passar por um labirinto vendado. Isso mesmo. Quem chegar primeiro no final, vence. Mas isso ainda é muito perigoso, não, Problems? A gente pode jogar como uma dupla, moça? Claro que podem. Cheguem aqui. Vou vender pra vocês. Ah, Problems, eu tô com muito medo. Pelo amor de Deus, mas tu é muito medroso. Relaxa que eu já sei o caminho. É agora que vem minha estratégia. Eu vou tirar minha venda e vou levar ele até a montanha-russa. A gente tá indo pro lugar certo mesmo, né, Problems? Claro, Mel, claro. Ei, vocês têm que pagar antes de sair. Mas por que a moça lá atrás falou que a gente tinha que pagar antes de sair do brinquedo? Relaxa, Mel. Isso daí é só detalhe, rapaz. Só detalhe. Ela deve tá louca. A gente tá indo pro caminho certo. Bom dia, senhores. Vai ser pra vocês nós? Na verdade, só pra ele. O que você tá falando, hein, Problems? Relaxa, Mel. É só um guia aqui pro labirinto. A gente tá chegando no final. Agora é só você sentar aí, Mel. Isso. E pronto, cara. A gente venceu. Pode tirar a venda. Ufa, graças a Deus. Eu tava realmente com muito medo. É, tudo bem aí, Mel? Não tá nada bem, não, Problems. Por que que eu tô numa montanha-russa? Relaxa, rapaz. Você vai se divertir. Divertir aonde? Me tira daqui, vai. Vai começar em três, dois, cinco. E dois o quê, maluco? Me tira da montanha-russa. Eu não quero ficar aqui, não. É... Não. Socorro. Ô, pode ativar. Problems, você me paga. Você vai ver só. Se eu sair vivo disso, eu te pego. Pronto, o Mel já foi trollado. Agora só falta a minha mãe. Falta eu pra quê, filho? Quê? Como que você entrou no meu quarto, mãe? Esse aqui é seu quarto? Tá parecendo mais uma base secreta. É meu quarto sim, mãe. Agora cai fora. Eu vou estudar aqui. É isso aí, filho. Estuda mesmo. Você nunca vai conseguir trollar ela. Ela é impossível de ser trollada. Afinal, é a sua mãe. Ela pode ser invencível. Mas sabe de uma coisa que ela gosta muito? De bolo. Quem disse bolo? Mãe, vaza do meu quarto. Eu preciso estudar. Boa sorte, trollador. Se não conseguir até o fim do dia, eu serei renomeado o rei das trollagens. Caramba, mano. Eu só tenho duas horas pra conseguir trollar ela. Ou eu vou perder pro rei das trollagens. Que droga. Mas vamos lá que agora o tempo tá correndo. Pra fazer a trollagem com a minha mãe, eu preciso usar a cozinha. E ela tá fazendo o almoço. Então eu preciso de uma desculpa pra tirar ela dali. Aí, Provis. Tem um salgadinho fitness aí pra eu comer enquanto eu vejo o desenho? Provis, o que você tá fazendo na minha casa? E você tá fedendo a camarão. Aquele banho de mar lá não foi muito bom, não. Mas eu tive uma ideia. Que ideia, Provis? Ô, mãe. O Brukutu tá fedendo a camarão e ainda não foi tomar banho. Ah, Provis, você não faz isso comigo. Que? Que? Brukutu, você vai pro banho agora, você fedido? Agora eu vou aproveitar que minha mãe foi dar banho no Brukutu e fazer uma trollagem do bolo. Uma coisa que eu não contei sobre a receita do bolo é que ela vai envolver um pouquinho de pólvora. Pra fazer um boom. Foi uma boa sacada, Provis. Basta daqui você também, rei das bobagens. Rala logo, vai. Tá faltando uma hora e trinta minutos pro fim do dia. Eu já coloquei o bolo no forno. Agora é só aguardar pra minha mãe voltar e... Bolo? Quem disse bolo? É, fui eu, mãe. Tem o bolo no forno quentinho já pronto. Eu vou comer agora. Mal ela sabe o que tem nesse bolo. E quê? Peraí, você já comeu metade já? Olha, filho, eu comecei graça com esse bolo aí, mas eu vou tentar terminar de dar banho naquele fim do Brukutu. É, tá bom, né? Deixa eu ver do que ele tem gosto. Você é muito ruim nisso, garoto. Precisa melhorar muito mais. Tá faltando uma hora e quinze minutos. Fica quietinho aí, pamonha. Eu tive outra ideia. E se tivesse mais problemas, hein? O que você quer dizer com isso? Eu poderia fazer ela ficar maluquinha. Com alguns problemas em casa. Eu vou pro meu computador e você aí, rei das bobagens, rala o pé da minha casa. Vou entrar aqui de novo no mundo survival e... Fala aí, pessoal. Que você? Aí, galera. É o pamonha que fez a gente de bobo aí. Então você é o rei das bobagens. O que você tá fazendo aqui, bocorrala? Ele vai pagar pra fazer a gente de bobo. É isso aí, ele vai pagar mesmo. Calma, gente, calma. Eu preciso da ajuda de vocês. Vocês não iam negar uma ajudinha pro Problems, né? Óbvio que vamos negar. A gente vai brigar, é isso aí. Na verdade, a gente vai te ajudar sim, hein, Pobris. Estamos muito, seu fãs. É isso aí, vamos te ajudar. Somos bom mesmo. É, então apareçam na minha casa em 3 segundos. O endereço tá aí. Venham com a máscara do Problems exatamente do jeito que vocês estão. Tá faltando 50 minutos, mano. Espero que dê tempo. Vou desconectar aqui e... Filho! Por que tem mais de você aqui na porta? Caramba, o pessoal é bom mesmo, hein? Aí, mãe, pode deixar que eu vou atender. Pode ir lá pro seu quarto. Olha aí, chefia. Qual vai ser o trampo? Cada um de vocês vai ficar em um dos lugares da casa. Número 1, você vai ficar aqui na sala de estar. Te engenhou, brodia. Número 2, você vai na sala de jantar. Eu sou bom mesmo. Número 3, você fica na cozinha. E eu vou ficar no meu quarto. O plano é o seguinte. Vamos na ordem do 1 ao 3. Então, o Problems vai ficar chamando a minha mãe nessa ordem. Até ela ficar maluca e sair de casa. Vamos lá, gente. Falta 20 minutos pro fim do dia. Espero que dê tempo. Ô, mãe! É aqui na sala de estar. Tô indo, filho! Mamãe, vim aqui na sala de jantar. Oxe, tô indo, filho. Como é que você veio parar tão rápido aqui? Mãe, eu tô aqui na cozinha. Ai, meu Deus, não é possível. Isso, eu consegui, finalmente. Consegui o quê, filho? É, nada não, mãe. Acho que estão te chamando lá na sala, hein? Ô, mãe. É aqui na sala de estar. Você vai ficar de castigo, mocinho. Mas antes eu vou ver o que meu filhinho quer. Lascou pra você, hein, garoto? É, mas eu trollei. Eu ganhei e sou o novo rei das trollagens. Perdi meu lugar como rei. Agora eu não sei o que fazer. É, se senta aqui um pouco, rei das bobagens. Não precisa ficar triste, não. Poxa, muito obrigado. É que durante a minha vida toda... Ah, eu não acredito! Eu caí nessa! Ai, você foi trollado também. Além de trollar minha mãe e ser o novo rei das trollagens, eu consegui trollar o mais mogo daqui. Então é isso. Tchau. Você encontrou os três problemas escondidos? Não. Foram esses os lugares que eles apareceram.